Música Muito que boa tarde né vlog Começando mais esse vlog aí pra vocês Já deixa o seu curtir, comenta, se inscreva aqui no meu canal pra me ajudar Partiu shopping né, aproveitar Black Friday Ver o que que tem de promoção lá Primeiramente vou passar em Madureira Porque eu estou fazendo docinhos para vender Vou fazer docinho pra uma festa E aí vou passar lá já pra comprar material Enfim, quando eu conseguir eu mostro a skin pra vocês E é isso, vamos para o Norte Shopping Como eu já deixei provavelmente aí no título pra vocês Música Estamos saindo aqui do estacionamento em Madureira Ó, compramos ali Gente, é melhor dica assim Acho que a maioria que mora por aqui perto já imagina né É... querem comprar coisas descartáveis Qualquer coisa assim de festa É muito baratinho aqui, vale muito a pena A gente está no estacionamento aqui Que é azulzinha Que deve ser referência aqui 10 reais o estacionamento Fica do lado do Mercadão Que é bem, bem prático Comprei a caixa que eu tinha que comprar Comprei a caixa As forminhas, as pétalas A gente achou praticamente tudo né Foi o mini Oreo Que eu vou fazer docinho de Oreo Ninho com Nutella Brigadeiro E beijinho É... Enfim, pra terem uma ideia Eu compro aqui o Kinder Bueno Que eu amo O Kinder Bueno tá 5 e... Acho que é 5,48 5 e... alguma coisa 8 48, 38 Alguma coisa assim Mas muito baratinho gente Vale muito a pena Nutella Eu comprei... É quantos gramas aquela Nutella? 300 e pouco né É a Nutella média A mulher não pagou não? É débito É a Nutella média Que tem a Nutella pequenininha Tem a grandona 600 E a média 300 e poucos gramas Aqui eu pago R$19,90 Pra vocês terem uma noção Valeu Então é bem... Bem baratinho mesmo E é isso Saindo daqui do estacionamento E agora parte o shopping Vamos almoçar Vou comer... É... A gente tá com a pretensão De comer um... Hambúrguer A gente ama Do Bobô Que só tem lá no North Shopping Tem o restaurante deles Mas eu acho que do restaurante deles Não vende um mini hambúrguer A gente ia comer um mini hambúrguer A gente quer ter barriga pra pipoca Né Porque a gente é uma pipoca do cinema E é isso Partiu Agora começou a chuva A gente foi bem exatamente no tempo Que aí agora começou a chuva A gente tá do lado do mercadão Aqui são as lojas A loja que eu fui de... Pra comprar o biscoito Aqui é a loja de doce Que eu sempre vou Pra comprar o biscoito Nutella Chocolate Aí o mercadão tá ali Não sei se vocês conseguem ver O mercadão tá ali Aí ali tem algumas lojas também De doce Enfim Que são baratas Tem uns chinos aqui Né Que a gente chama Pra comprar salgada Essas coisas que é maravilhoso Ali na frente também tem uma Vivian Festa Que é muito bom Tem praticamente de tudo de festa Eu vou ver se eu mostro pra vocês Chegando ali na frente Mas tem desde forminha Doce Biscoito Tem de tudo Caixa Ali aquele amarelo lá na frente Aqui ó O carro entrou na frente agora Ali ó Vivian Festa Ali na frente E aqui do lado também É uma gigante de doce Essa daqui também é de doce Essa mega doce Enfim gente Aqui tem os melhores preços mesmo Aqui pessoal Cheguei mais perto Da loja É essa loja aqui Essa aqui grandona de doce A Vivian Festa Logo do lado É logo depois do mercadão Tá vendo? É bem aqui na frente mesmo Aí aqui tem uma loja de roupa Enfim Aí aqui a gente já vai indo pro shopping Enfim chegamos Estamos andando aqui pra poder achar lá o lugar onde a gente vai almoçar né Que não é bem almoço Comer hambúrguer não é almoço E vou mostrar pra vocês lá Pessoal a gente chegou aqui no Bobô Ó Ele fica aqui bem na parte gastronômica É gastronômica né Que fala Do... É tá estilado aqui do... De dentro do North Shopping Ó Cardápio Tem várias coisas gostosas A gente vai pedir Esse daqui Que são mini hambúrgueres Tá vendo? Vou ver se tá focando Versão mini Três unidades E batata Pra gente parece pouco Só que a gente ainda vai Tomar milkshake E depois pipoca Então É aquilo né Tá vendo? Música Apareceu de leve em teu copo Escolhas, né? Qual copo teu é? É igual? Música 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 Que delícia, gente Esse molinho deles aqui Música Música Ainda gosto de você Música Pô, esse Guataná porque é sacanagem, né? Música 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 Pessoal Estou na dúvida O que vocês acham? Estou na dúvida entre essas duas aqui Mas se eu fosse levar eu não levaria clara Eu levaria essa marrom aqui O que vocês acham? O que vocês acham? Porque essa clara aqui eu já tenho uma, assim Né? No caso Assim, clarinha Que dúvida Por meu eu levaria as três Música E aí, gente? Essa aqui eu não sei Eu achei muito senhora Não sei se eu gostei tanto Pessoal, decoração de Natal aqui na loja americana Desconsiderem esse homem gritando Pelo amor de Deus Mas olha Aí aqui tem bolinhas Meias Olha que fofurinha Olha Está de cordãozinho novo Que ele comprou na Florença Eu também estou usando a Florença, gente Que eu já tinha, né? Eu passei na Florença aqui do shopping Mas não consegui mostrar nada Que estava lotado a loja Enfim, quando eu chegar em casa Eu mostro tudo direitinho Que eu comprei para vocês A gente vai agora no cinema No horário de 4h30 Que é daqui a 2 minutos A gente vai no cinema Depois a gente ainda vai na Renner Aí na Renner eu vou tentar gravar para vocês A gente vai na Renner comprar roupa para ele E... É porque o shopping está velho Está lotado E eu não quero ficar gravando as pessoas Que é muito chato É Nutella Eu acho que não é nem com Nutella Não, acho que é só Nutella Quinhentos Quinhentos Não, não acho que não é Não é um café Olha o cheiro de chuga. O destino de todo o ser vivo do planeta é sua responsabilidade. Esse é o padrão, não é? Você se recusa a sacrificar os mais próximos a você. Ah, eu amei. Eu gostei do shortinho curto. O shortinho ficou bom. Hã? O ando, mas eu vou, mas eu tô com a Doch taxa vender do sewer o tempo dos mais próximos a bárbara. A gente quer ir ou só definir o pressão. É assim que preparar. Então, vamos lá. Gente, vamos lá Ontem, né, eu não gravei mais pra vocês Porque a gente andou tanto Andou tanto, a gente ficou muito cansado E aí a gente chegou em casa bem tarde E eu não gravei mais pra vocês, desculpem Mas eu acabei nem finalizando, né, o vlog de ontem A gente chegou em casa, ainda foi no pet shop Pra dar vacina da Jade, né, que ela precisou tomar vacina A gente ia hoje, domingo Só que a gente quis ir ontem logo, já tava cansado A gente falou, ah, vamos logo hoje mesmo Porque fica logo livre, né E aí hoje a gente só teve que limpar a casa mesmo E é isso, eu vou mostrar as compras, né, do shopping pra vocês Que eu comprei Eu não consegui gravar em todas as lojas Como vocês viram aí no vídeo Porque tava muito cheio o shopping A Florenza, por exemplo, não quis gravar Porque até pra mim tava chato Tava sem ar-condicionado A maioria das lojas eu não sei o que que tá acontecendo Tava sem ar-condicionado E é ruim, por quê? A gente fica desconfortável, ainda tem que escolher Aí, por exemplo, a Florenza, né, que como é loja de joia, de anel e tudo Eu queria abrir, botar no dedo, ver E aí demora E aí eu também não tava com tanto dinheiro pra gastar Então tava vendo, né, somando uma coisa ou outra E aí tava, tipo, acho que mais de 15 mulheres dentro da loja Pra terem uma ideia Então eu não queria ficar gravando o rosto das pessoas, sabe? Que eu acho muito chato Então eu separei aqui Eu consegui gravar pra vocês Tá aí no vlog Vocês assistiram, né? A última que eu fui foi a lingerie Que eu gravei um pedacinho bem curtinho E aí as compras estão aqui Eu gravei um vídeo no TikTok Se vocês quiserem assistirem, vocês vão lá E quem tá vindo do TikTok pra cá Eu vou mostrar detalhadamente o que eu comprei Tá? Eu gravei lá no TikTok Mas mostrando rápido pro vídeo não ficar muito grande E vamos lá Eu comprei Eu fui na sapatela Na sapatela eu acho que eu não mostrei pra vocês Na sapatela eu fui porque Na sexta-feira agora a gente tem uma festa pra ir Que ela é mais gala, assim, né? Ela é um nível mais arrumadinho E eu só tenho salto muito alto Tipo, sei lá Não vou falar que é do tamanho aqui do celular Mas, tipo, quase que o celular inteiro é muito alto Eu não gosto, não consigo andar E como eu quase não uso Já tá descascando, já tá bem feio Então, eu comprei Um saltinho mais baixo Mais senhora, né? Já de 30 anos Eu comprei um saltinho mais baixo pra usar Mais confortável também Pra ficar mais tempo em pé Eu tô com o olho fechando Porque eu tô com o olho quase lacrimejando Por causa da claridade Essa daqui Essa daqui, dessa sapatela É porque eu acho que eu não Peguei a nota Eu não sei se eu joguei fora Ou se tá aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Pra mostrar pra vocês Tá aqui Tá aqui Foi Papete e sandália média Essa daqui foi 220 Essa daqui A outra que eu comprei foi 199 Ao todo foi 419,80 Lá na sapatela Dá pra ver? Vou juntando aqui as sacolas Que aí me facilita Ela é muito confortável, gente Ó, dá pra ver que ela Dobra um pouquinho Claro, não muito Essa daqui que eu peguei Foi a 37 Porque como meu pele É mais gordinho Pra quem tem pé gordinho, gente Se você não conseguir Ir na loja experimentar Eu acho melhor Pegar um tamanho um pouco maior Ela aqui ficou direitinho E aqui ficou maravilhoso Ela tem tipo essa camurcinha É muito confortável É tipo um Alcochoado Do que tem aqui Tá vendo? Bem maci, gente É muito confortável essa sandália E eu preferi salto grosso Do que salto baixinho E fino Que eu acho que É mais confortável assim Enfim Essa foi a sandália Basiquinha A outra que eu comprei Foi tipo uma papete, né Uma sandália Rasteirinha Como vocês quiserem chamar Que ela é assim É mais confortável ainda Ó Ela é bem macia Não liguem se vocês estão ouvindo as galinhas Que eu já falei dessas galinhas aqui Não tem como controlar elas Ó Ela é muito macia, gente Essa daqui Ela tinha nesse preto E no marrom assim Marrom assim Mais ou menos Sabe? Dessa cor Não é marrom claro, não É marrom bem bonito Eu tava muito em dúvida Né? Só que eu preferi pegar o preto Porque eu já tenho sandália Assim Nesse estilo Então eu queria um Quis preto E essa daqui Foi a de cento e pouquinho Que eu falei pra vocês Aí nós fomos na C&A Na C&A eu mostrei pra vocês Ele experimentando as roupas Eu vou mostrar as roupas Que ele comprou pra ele Na C&A a gente gastou 586 Ó Vou mostrar o valor de cada coisa E a nota toda Com o valor final Gente, nem tudo tá na promoção, tá? Tem coisas que valem a pena Tem coisas que não valem a pena Vocês tem que peixar Procurar Tem etiquetas que estão remarcadas Na C&A Tem coisas que não Na Renner eu não sei Que eu não entrei Eu comprei Eu comprei aí Ele comprou, né? Eu ajudei ele a escolher Obviamente Que tem que ter A nossa opinião, né, gente? Não, tá ao contrário A frente dela Tem só esse detalhe aqui do lado Ela é básica, gente Tecido gostoso Não é muito grosso Essa daqui foi 69 Uma blusa assim Comunzinha Tá vendo? Ó Atrás não tem nada Não tem desenho nenhum Aí ele comprou Essa bermuda aqui De linho Que foi Ó 119 Peguem a referência Ela tem esse detalhe aqui Ó E se vocês gostarem Quiser comprar Pro marido de vocês Essa bermuda Tem essa referência aqui Ela é assim De linho Tinha vários tamanhos Ela é o modelo Mais curtinho Então pra quem tem Homem que não gosta Ele ficou meio assim Na hora Mas eu falei Gente, tá se usando Sabe? Fresquinha Super combina Com essa blusa Que ele comprou Combina com blusa preta Combina com blusa branca Essa regata aqui Que ela é tipo Um cinza Tá vendo? Ela é um tecido Um pouco mais grossinho Essa daqui Foi 79 Eu até gravei Eu guardei essas coisas Pra gravar pra vocês Hoje Que eu tava tão cansada Ontem que eu falei Gente, eu não sou ninguém Pra ainda gravar vídeo Eu queria claridade Pra gravar E mostrar direitinho Pra vocês no claro Essa outra bermuda Foi 99 Ó Ela não é um jeans Ela imita um jeans Ela é um pouco mais grossinha Do que a outra Que é linha E essa regatinha aqui Essa regata aqui Sim, ela é um pouquinho Mais grossa Ó, o valor Tem esse detalhe aqui Na No braço Ela é mais clarinha Assim Um tom de areia Comprei o meu Front Shine Finalmente Né Eu tava querendo comprar Só tava vendo Vendendo Só estava vendo É Que estava vendendo Só no site Né, gente Mas eu não queria Comprar no site Porque Paga frete Né Eu não queria Pagar frete Esse foi Não, não foi nem 69 Teve um descontinho Foi 60 Vamos ver na nota Teve um desconto De 3,50 Foi 66 E 49 É o último item Da nota Ó Eu mostrei Lá no TikTok Eu achei ele Bem aguadinho Então Não sei se eu Compraria outro Eu achei que Poderia ter mais brilho Ser tipo um Iluminador mesmo Corporal Só que Obviamente Um produto Pra passar no rosto Né Ó Não achei Que tenha um super brilho Não Você tem que passar muito produto Pra dar aquele brilho Sabe E aí Ele seca muito rápido Também Depois não fica Com aquele super brilho Não sei se eu gostei muito Não Pelo menos É Vendo ela Falando sobre o produto No Instagram dela Parecia ser Né O primer Mas Enfim Gente Aí Vamos pra Florenza A Florenza A Florenza É essa lojinha aqui Pra quem conhece Ela tem em vários lugares Não tem só aqui no Rio Tem Em várias lojas Dentro de shopping Fora de shopping E lá Eu gastei R$238,50 A notinha E Ele comprou Um Cordãozinho Pra ele Que lá Tem cordão masculino Aí tá assim Vazio Que tá lá dentro Eu esqueci de pegar pra vocês Mas é um cordão básico Gente Simplinho Mas bem bonito Até falei pra ele Poxa Lembra muito Ouro branco Achei que brilha muito Mas é aquilo Também tem que ter Cuidado Não jogar perfume Em cima E o cordão dele Foi R$49,90 Não sei se tá focando Aí pra vocês Aí eu comprei Uma tornozeleira Que foi R$19,90 Eu vou No TikTok Eu não tirei Pra mostrar detalhadamente Eu vou tirar aqui Pra vocês Ó A tornozeleira Olha o brilho Gente É muito linda As coisas lá A tornozeleira Aí eu comprei Essa outra pulseira Que foi R$24,90 Que ela é assim Lisinha Tá vendo As coisas são muito lindas Lá Gente Tem muita variedade Tem pulseira Com berloque Só que eu não comprei Esse escapulário Foi R$24,90 Ele de um lado Tem uma folha E do outro lado Tá escrito Se não for leve Que a vida leve Eles vendem Pearsens Também Bem grandinho De um lado A folha E do outro lado A frase Aí eu comprei Esse outro cordãozinho Que eu vi No Instagram Deles Então já tava Namorando ele Eu acho que é uma Choker R$39,90 Eles tem site Também Tá Então eles vendem Pelo site Ó Que imita Aquele famoso Cordãozinho Da Virginia Aí de um lado Ele tem essas Pérolazinhas E do outro lado É assim É bem levinho Tá Parece que é um Cordão pesado Mas ele é bem Levinho Ó Achei bem Bonitinho Comprei essa Choker aqui Que foi R$22,90 O mesmo estilo Da pulseira É daquele tipo Liso assim Eu esqueci Tem um nome né Pra isso Pra esse material Eu esqueci o nome Não sei se é Rabo de alguma coisa Espinha de peixe Alguma coisa assim Que eu queria Uma chokerzinha Assim Pra fazer conjuntinho Com outros cordões Comprei só um brinquinho Que foi R$19,90 Um brinquinho assim Bonitinho Ah O negócio Tá aqui E comprei Três anéis Vou mostrar Pra vocês Esse anel Duas gotas Foi R$29,90 Aí me conta Gente Aqui nos comentários Se vocês aproveitaram Black Se já compraram Se não compraram Vão comprar Ó É esse aqui Bem bonito né Esse outro Foi R$19,90 Tem essas bolinhas Dá pra ver E esse outro Anel onda Foi R$12,90 Gente Eu amo prata Eles agora Eu acho que agora Estão começando a vender É Dourado Ó Ele é todo assim Sabe Onda mesmo Como o nome já diz Todo torcidinho Tá vendo Olha que lindo Claro Esse aqui eu comprei Não pra usar Nesse dedo Então tá apertado Eu comprei pra usar Nesse Mas olha que lindo Enfim Essas foram Minhas comprinhas Na Florenza Eu fui na loja Americana Não vou mostrar A fundo Como eu falei Lá no No TikTok Comprei essas calcinhas Da Del Rio Calçolão mesmo Gente Porque de vez em quando Queremos coisas confortáveis Né É legal Uma calcinha pequenininha Bonitinha Mas Às vezes É necessário Sim Um calçolão Fui na Melissa Comprei Essa sandália Que eu já estava Namorando ela Ela foi De R$239 Ela estava com desconto Tava com esse desconto Não sei se todas as sandálias Estavam com desconto Mas essa estava com desconto De R$36 Eu paguei R$203,90 E não sei se é só na loja Não sei se no site Está dando esse desconto Então Não sei E como eu paguei no Pix Eu também não sei se o desconto É só porque foi no Pix Ou se todas as formas De pagamento São assim Ó Eu comprei a marronzinha Tinha off-white Tinha preta Acho que a vermelha Aquele cheirinho Aquela confortabilidade De Melissa Eu comprei a marrom Porque eu já tenho Nesse estilo preta E off-white Então eu quis comprar a marrom E assim gente Basiquinha Quem aí gosta de Melissa Eu não gosto de todas As sandálias da Melissa Tem umas sandálias Que eu acho meio estranhas Eu não curto tudo não É a do shopping Vou mostrar logo A lingerie Comprei Um sutiã Porque eu vi a menina No TikTok falando Sobre o sutiã Que deixa o peito Mais bonitinho O peito durinho Que lá Elas medem Elas na verdade medem Aqui o meio do peito E um pouco embaixo Lá eu gastei R$179,99 Lá não estava na promoção Eu comprei um sutiã Tomara que caia Eu acho que ele não tem nome Sutiã assim Basicão Eu quis comprar assim Nude Beige Porque eu acho que vai combinar Com várias roupas Que eu for colocar Tinha preto também Mas eu fiquei com medo De comprar o preto E dependendo da roupa O preto ficar aparecendo muito Então eu quis comprar um nude E claro Futuramente quero comprar outro Gente Experimentei um outro Que era maior Que não ficou legal Que aqui no peito Ficou sabe Assim sobrando muito E aí ela foi E me deu esse aqui Que ficou melhor ajustado E eu me senti super bem Eu sempre fiquei com medo De entrar nessas lojas Por exemplo E ficar assim Ai Elas vão ficar julgando Que eu não vou comprar Muita coisa E eu fui super bem atendida Vendedora Tatiana Do Norte Shopping Eu Achei legal Que eu não sabia Esse sutiã Dá pra ver Tem um silicone Aqui ó Nele todo Ó Aqui embaixo Gente Não liga As galinhas estão atacadas Tem um detalhe De silicone Aqui E é legal Porque ele agarra No corpo né Enfim Aqui ele tem Três divisões Tá vendo Pra ajustar Aqui desse lado Ó Então você pode Ajustar mais apertado Mais largo Ele vem com a alça Ou você pode tirar Ele é todo bonitinho Gente Olha isso E o O tecido mesmo É muito confortável Ó Aquilo gente É uma compra Claro Você tem que cuidar Né Você tem que cuidar Ela até falou Que o dela mesmo Ela coloca na máquina Só que Bota no delicado E bota no saquinho Né Enfim Tem que ter cuidado Pra durar né Do Shopping Eu acho que foi isso C&A Melissa Florenza O Franchine Que eu mostrei Acho que foi Do Shopping Foi isso E depois eu fui na Tá ali A gente foi na Leroy Eu comprei um espelho Pro banheiro Se vocês quiserem Eu mostro depois Pra vocês Mas não tem nada de mais É um espelho básico De colar Que a gente tem Dois banheiros aqui Um dos banheiros Estava sem espelho E a gente comprou Um espelho Foi acho que Oitenta e poucos reais Tinha algumas coisas Em promoção Na Leroy Então pra vocês Que gostam De comprar na Leroy Eu fiquei louca Com os efeitos de Natal Não gravei também Porque tava muito cheio Em Madureira Eu fui comprar Como eu falei pra vocês Forminha Pétala Aí fui Numa outra lojinha Lá de doces Pra comprar Os mini Oreos Pra colocar em cima Dos docinhos Eu comprei logo Uma caixa Comprei Oreo normal Pra poder triturar E fazer o O biscoito O docinho mesmo De Oreo Nutella Gente A Nutella lá Vale muito a pena Essa aqui Eu paguei R$19,90 A maior Você paga R$35 Com R$36 A gente comprou Pringles Compramos Chocolate em pó 50% Que é o que eu uso Pra fazer meus brigadeiros Ó Eu comprei Dessa marca Da mesma marca Que eu uso Do granulado Eu usava Da Cical Cicão Não sei como se pronuncia Mas não tinha Então comprei Dessa mesmo Que eu quis comprar Tudo na mesma loja Pra não ter que ficar Andando E comprei Esse granulado Que o meu está acabando Eu já uso Eu já gosto muito E é isto Hein Madureira Foi isso E aí Não tem como Mostrar pra vocês Tudo Mas eu vou tentar Virar a câmera Mostrar pra vocês A gente foi Na Na frente da Leroy Ali perto do North Shopping Pra quem é daqui Já conhece Perto do North Shopping Tem Um atacadão E a gente foi comprar É Leite condensado Condensado E creme de leite Pra eu fazer Os doces Ó Mostrar a nota Pra vocês Lá Eu paguei 111 Né Não tudo Tem que tirar A gente comprou Uma cápsula De Chocotino Da Adult Gusto Que foi 20 reais e 99 E aí O resto Foi o leite condensado E o creme de leite Ó Vou mostrar aqui Pra vocês Ó A quantidade Acho que foram 16 Creme de leite E aí Eu comprei O Italac Do creme de leite E do leite condensado Que lá Estava um pouco Mais barato Eu já conheço Tinha Itambé O moço lá Tava um pouco caro Então Não deu pra comprar Lá no Guanabara O preço tá melhor Só que aí Não tinha como a gente Passar no Guanabara A gente já chegou tarde Então Enfim Essas foram as minhas compras Gente Olha isso A sandália A melissa Olha aí Meu estado A caixa A lingerie Eu sei A zona Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Comentar Se inscrever no canal Se você não fez isso No início do vídeo Faça agora no final Pra me ajudar E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Da um dadinha Lá no shopping Que eu levei Tentei levar vocês Ao máximo de lojas possíveis E é isso Até o próximo vídeo E fui E é isso